Opa! Como é que cês tão, seus vagabundos safados? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. E esse aqui é o último episódio dessa obra. Só vai ficar as outras três. Quando lançar mais, a gente continua com ela. No episódio anterior, o Prota já passou na primeira fase do exame de uma forma um pouco peculiar. Sentando a porrada em todo mundo e até ganhando um beijinho. A segunda forma era uma missão dentro de um portal. E agora eles ficaram presos em uma mais borra de Rank S. Todo o seu time acabou falecendo porque não lhe escutaram. E até o professor que queria ouvir ao Rank S acabou morrendo. Mas o Prota conseguiu pegar o anel dele no último segundo. E já enfiou no dedo, falando que agora não, parceiro. O polso amando em dez, fazendo a sua predação voltar a ser ativada de novo. Falando que agora o bagulho vai ficar doido. Algumas batidinhas antes da corrente cair da bicicleta. Todos os cavaleiros que estavam cercando o Prota já vai tudo indo pra trás. Falando, nossa, o homem despertou. Mas uns ainda vem por cima, falando, calma meu nobre. Ainda não acabou não. O Prota já prepara a sua mão, falando, como é que é a história, rapaz? Tá brincando comigo, ué? Receba, já manda o seu poderzinho da predação neles. Falando que o tempo necessário para a predação devorar completamente é aproximadamente dez segundos. Não pode depender apenas disso, senão vai dar bosta. Todas as suas habilidades que coletou até agora. Todos os atributos que ele acumulou. Vai usar todos e cada uma delas nesse momento. Apenas então, apenas assim, ele vai poder sobreviver a isso. Mas já vai ficando nervoso. Pera aí, como é que pode uma coisa dessa? Um grande golpe já vem na sua direção. Destruindo tudo que estava na frente. Era a lança do cavaleiro de rank S. Que fica muito putaço. E o Prota fica falando, caramba, que merda é essa? É maior que eu essa porra? Já fica todo nervoso. Pensando que agora vai dar merda pra ele. O rei cavaleiro já fica lá. Todo liberando a sua aurinha. Falando, e aí rapaz? Tá me vendo aqui não, hein? Tu acha que eu vou ficar deixando tu bater nos meus amigos? Tá de sacanagem. E o Prota já fica com ele. Falando, pera aí, pô. Isso aí é apelação. Não vale uma coisa dessa. Várias lanças já começam a vir na sua direção. Querendo lhe acertar. E o Prota já usa sua técnica. Corridinha pra escapar da lança. Mesmo assim, o local todo continua sendo destruído. Com várias lançadas. E o Prota fala, sai fora, meu. Já usa sua habilidade. Fugir bem rápido. Mesmo assim, ele ainda é atingido. Ficando só o bagaço todo machucado. E já começa indo na direção do cavaleiro. Falando, pera aí. Tu acha que eu vou só apanhar também? Tá de sacanagem. O cavaleiro fica sorrindo. Falando, vem meu nobre. Pode vir tranquilo. Isso não é nada. Já começa a preparar sua mãozinha. Falando que vai mandar um kamekameha na cara dele. Mas o Prota já passa raspando. Com um golpe perto do pescoço dele. O Prota fala, caramba. Pensei que esse golpe ia acertar. Mas não acertou, hein. Que merda é essa? O rei cavaleiro fala que ele é até fortinho. Entretanto, ele ainda não usa anabolizante. Esse é o limite onde um corpo natural pode chegar. O Prota já vai recebendo outro porradão. E mandado pro chão. Igual uma cadela velha. E o rei cavaleiro já fica pisando em cima dele. Falando, tu tá vendo isso aqui, seu pedaço de merda. Você não passa de um lixo. Mas antes disso, tem uma última coisa que queria fazer. Quem lhe concedeu esse poder, seu miserável? E o Prota lá gritando. Falando, ai, tá doendo. Para com isso. Eu quero fazer crossfit. Um poder misturioso começa a resistir ao rugido do cavaleiro. E uma parte da resistência foi bem sucedida. E o Prota continua gritando. Falando, ai, tá doendo. O rei cavaleiro fala, bom. Eu já sabia que diferente de humanos normais. Você pode entender o nosso idioma. Então me diga, seu miserável. O que é esse poder que você tem? E o Prota lá gritando. Miserável, eu nunca vou te falar nada. Ele não consegue falar porque ele tá cuspindo sangue. O Prota já começa a se lembrar quando ficou de frente com o demônio chifrudo. O Balro. E o Balro falando, e aí, parceiro? Já quer voltar pra mim, hein? Ele cansou de viver e fica apenas mangando da sua cara. Tudo que eu falei, nada acontece. É apenas o Prota sonhando com a morte. Fica lá, todo parado. Falando, nossa. O que será que tem aqui? Porque eu vim parar nesse lugar de novo. Do seu lado, já começa a ver toda a sua equipe descansando no braço de Jesus. Ou talvez não. Ver o Professor Bigodudo. Que foi querer ser o olho grande e acabou morrendo também. E atrás dele, já vai vendo o Rei Cavaleiro. Muito putaço. Falando que hoje ele vai comer alguém. Nada é diferente de como era antes. O que exatamente é essa habilidade de predação que ele tem. Como ele, um humano, começou a entender o idioma desses monstros. Completamente ignorante a tudo isso. Apenas adquiriu esse poder e uma chance. E ainda assim, nada mudou. Por quê? Porque o Rei lhe deu esse poder e ele continua perdendo. O Rei já começa a falar com ele e fala, calma. Eu certamente já te contei o porquê, garoto. Já vai aparecendo com seu cabelão. Falando que hoje ele fez progressiva. O seu cabelo está lisinho. Simplesmente ficou emocionado pela sua determinação e tenacidade lutando. Você não precisa mudar nada, garoto. Apenas avance e continue em frente. O Rei Cavaleiro fala, bom, parece que não tem mais forças para me responder, hein, seu humano. Humano patético. Não faz uso de anabolizantes. Esse é o seu fim. Mas a caveirinha já fica até com medo. Falando, nossa, perdi meu cabelo, velho. A espada dela já é arrancada da sua mão. Falando, caramba. O moreno vai ficar violento agora, hein. Os Cavaleiros já começam a perder um braço. Falando que aqui vai virar um afiliado da Caixa Econômica. Os outros já começam a ficar sem perna. Os outros ficam bandados no meio também. E o Rei Cavaleiro, eu sei entender. Falando, ué, o que é que está acontecendo aqui, velho? Seu inseto miserável. Tu levantou, foi. O Prota já começa a levantar. Falando, quem fica no chão é merda. O Rei Cavaleiro fala que ele está tentando entrar em frenese. Com essa habilidade, nessas condições, tu tá de sacanagem. A mana do Prota já começa a aumentar em um. Porque ele tá sugando todo mundo. A caveirinha começa a requeirar, maluco. Falando, isso é insano. Esse último esforço não vai adiantar em nada. Você me treintei bastante até o seu último momento. E já vem pra cima correndo. Falando que agora ele já era. Já manda o seu cortizão. Falando, receba, seu humano de merda. Fica falando que aqui, natural não se cria. A gente só gosta de coras friteiro, safado. Mas já fica com seus olhos arregalados. Falando, o quê? O que será que vai acontecer? O Prota só usou um bracinho pra defender essa espadada. Falando que ele está curioso para saber o que exatamente é esse poder. Não é mesmo, seu careca? E a Cavaleiro fica, puta. Falando, o quê? Tu me chamou de careca? Eu raspo o cabelo, maluco. Tá de sacanagem? O Prota fala que tá tudo bem. Descubra por conta própria o que é esse poder, seu maldito. Começa a preparar a sua mãozinha. Falando que agora ele vai chupar. Ele alcançou nesse momento o rank B. E o Rei Cavaleiro fica falando, peraí, parceiro. O que é esse galho velho que tá vindo na minha direção? Já fica falando, nossa. Eu não gosto de raiz. Tá ficando doido, maluco. E o Prota lá embaixo, só usando seus tentáculos na direção do Rei Cavaleiro. Falando, calma aí, parceiro. Eu ainda não terminei. Já vai pra cima. Bandando todos os cavaleirozinhos no meio. Falando, recebam seus pedaços de merda. E o Rei Cavaleiro só rindo. Falando, que engraçado. Como você se atreve a matar meus amigos, seu maldito? Como um humano inferior? O usa fazer uma coisa dessa. Fica boladão. E o Prota só calado. Falando, calma, parceiro. Eu só estou começando. Já fecha a mãozinha. Falando que agora o bagulho vai ficar sério. E vários tentáculos já começam a ir na direção do Rei Cavaleiro com uma grande boca. E o Rei Cavaleiro sem entender. Falando, o que é isso? Que merda é essa? Esse não é um poder que um humano deveria ter. E o Prota fala, calma. Eu não sou um humano. Ele não fala isso. Mas ele não é um humano. Ele diz que esse poder é o poder de um rei. Receba. E uma grande boca já vai indo na direção do Rei Cavaleiro. E digamos que ele acaba virando lanchinho. Do poder da predação. E o Prota só usando sua mãozinha pra sugar é tudo. Ele consegue uma nova habilidade. Espírito do Rei Cavaleiro foi registrada nesse momento. Do lado de fora, várias pessoas esperando no portal. Falando, caramba. Um portal vermelho logo agora, hein? Todo mundo sem entender o que é que tá acontecendo. E o que eles fazem nesse momento. O parque fica falando qual é a leitura desse portal, hein? A da associação fala que é um portal de Rank S. Todo mundo tá ferrado. A ordem é pra evacuar e já foi emitida. A deformação dentro da masmorra está causando um atraso na retirada. Eles não têm certeza se o esquadrão de suporte conseguirá chegar antes da quebra da masmorra. No parque fica um caramba. Magia de Rank S e uma masmorra de Rank D, hein? Nesse ritmo, todos irão morrer. Vai ter que intervir sozinho, afinal de contas. É o único jeito. O portal cada vez fica brilhando mais forte. O pessoal fica perguntando, caramba, uma quebra de masmorra. Mas já, todo mundo precisa ficar preparado. E o portal continua brilhando. Zing, zing, zing. Só esperando alguma coisa acontecer. Todo mundo já vai ficando nervoso. Nossa, o que é isso? E o parque fica falando, acredito. Como é que pode uma coisa dessa? Quem vem saindo do portal, é claro que é o prota. Todo machão. Falando que foi por pouco, hein? Mas eu consegui voltar dessa vez também. O homem é imorrível. Graças ao Kim, o incidente da masmorra dupla chegou ao fim. Os participantes do teste conseguiram evacuar, sem grandes problemas. E os resultados dessa rodada foram decididos nas avaliações anteriores. A segunda rodada do exame. Os corpos foram recuperados e chegaram às famílias dos falecidos intactos. E decidiram não revelar quem limpou a masmorra apocalíptica. Tiveram que aguentar a retaliação da imprensa. Mas se disserem a verdade, pode ser pior ainda. O presidente fala que é óbvio que o Kim vai se tornar alvo da imprensa e dos vilões se todo mundo souber. O Gotai fala que já não tem o que fazer, né? Vamos deixar assim mesmo. O parque fica sorrindo. Falando que é claro que eles entendem isso. O presidente só agradece. Falando, tá bom. Obrigado por isso. Mas agora, o que vocês dois acham que a gente deveria fazer? O que deveria fazer com o Kim? Ou deve dizer, o homem que limpou a masmorra rank S sozinho, hein? O que vocês tem pra falar? O parque fala, bom. Aquele cara limpou a masmorra sozinho. Então, ele é ao menos do nível de um jogador de rank S, certo? O Gotai fala que com o seu rank atual, sendo muito menor que esse, o poder que ele possui é difícil de estimar. O presidente fica perguntando, o que tu quis dizer com isso? Fala pra mim. Os dois já ficam se olhando. Falando que agora é hora de contar a verdade, certo? Falando que tem uma alta chance dele estar no rank da força de uma nação. Um local com eclipse acontecendo. O Pró tá dando uma respirada forte. Falando, nossa, aqui tá quente, hein? E os bichos, tudo andando. Falando, e aí, parceiro, como é que cê tá? O Cleitinho falando que hoje vai ter comida de graça lá na casa da dona Joana. E o Pró tá perguntando, que infernos é isso? Porque todos esses monstros estão indo pra ali. E como ele chegou no abismo, não está acontecendo nada, não sabe. Em cima dele, ele já vai vendo o rei só voando com seu cabelão. Pagando de doido. Falando, nossa, tá vendo aqui? Eu nem preciso de produto pra ter esse cabelinho, seu otário. O Pró tá vai ficando todo nervoso. Falando, peraí. Por que o rei tá nesse lugar? Os monstros já ficam putos. Falando, olha lá. Esse maldito zoando com a gente. Só porque ele tem cabelo, a gente não. O rei já manda calar a boca. Béreos, insetos, desgraçados. E com seu poderzinho, começam a fazer todos os monstros desaparecerem na mesma hora. O Pró tá ficando falando, caramba. Eu queria ter um poder desse, hein? Já começa a ficar todo nervoso. Vendo que o rei é muito fodão. E fica dizendo que vai estar esperando por ele. E o Pró tá só ficando falando, meu Deus do céu. Quem será que é esse cara? O rei fala que vai estar esperando por ele. Nas profundezas do canto do abismo. Pode vir até mim, garoto. O Pró tá já acorda todo nervoso. Caramba, que sonho bem louco foi esse, hein? Será que eu não me mijei? Fica tocando pra ver se aconteceu alguma coisa. Já fica olhando pra sua mãozinha falando que queria ter aquele poderzinho do rei. Isso foi um sonho muito doido? Ou será que foi realidade? Mas não pode ser. Foi vívido demais pra ter sido um sonho. O que ele quis dizer com estar me esperando? Eu ainda estou sem saber de muitas coisas. Tem a predação, que até mesmo monstros de Rank S estão cientes. E tem a sua compreensão do idioma dos monstros. As perguntas continuam se acumulando. Ficar mais forte e ir ao abismo é a única maneira no fim das costas, certo? Já olha o seu perfil, vendo que agora já é o Rank Bzinho. Subiu bastante e diz que é como pensava. Tem um pressentimento enquanto estava enfrentando o Lorde dos Cavaleiros da Morte. Mas realmente, ele avançou pro Rank B, hein? Com esses atributos, ele pode rivalizar com o jogador de Rank S também. Espírito do Rei Cavaleiro. Tem certeza que é a habilidade que ele pressionou com força esmagadora naquela hora. Lhe jogando no chão. Com esse ritmo de crescimento, não vai demorar até ele chegar no Rank da força de uma nação, hein? Vai ficar pelão. Já vai escutando umas batidinhas na porta. O guardinha fica falando que ela não pode fazer isso. E não pode entrar. Ela já fica dizendo, meu Deus do céu, hein? Não acredito que eles nem me deixam visitar uma pessoa doente. Mesmo sendo o presidente da associação. Isso é muito malvado fazer uma coisa dessa. Não acha, meu parceiro. Como é que tu tá? Fica chamando o Prota de queridinho. O carro já começa a andar pelo meio da rua. Ou ele estaria na calçada, né? O da associação fala mestre da guilda. Acho que é melhor eu dirigir, afinal de tudo. Ela fala que não. Ele é meu convidado. Então me deixe lidar com tudo isso. E o Prota já fica perguntando, então, qual vai ser, hein? O que a mestra da guilda Andarilhos, uma das quatro grandes guildas, quer comigo? Pode falar. A mestra de guilda fala, já te avisei, não te avisei. Só vou te deixar em casa, após sua alta. Enquanto eu vejo você, que é aquele que conseguiu sobreviver. A dungeon apocalíptica. O Prota fala, bom. Mestra de uma das quatro grandes guildas. Agiu por uma razão tão trivial como essa. Pelo menos, conte uma mentira melhor que essa. A mestra da guilda fala que ele é bem esperto, hein, garotinho? Nesse caso, sabe o que vai acontecer? Na terceira rodada dos testes de jogadores, fala pra mim. A terceira rodada será um jogo de sobrevivência. Similar à primeira. Mas diferente da primeira rodada dos testes, Forasteiros podem assistir na audiência também. Então, os seus poderes vão ser expostos ao público. E todas as guildas irão definitivamente começar a te desejar. O despertado de rank baixo, que até venceu uma masmorra de rank S. Então, me deixe fazer uma oferta, que não poderá recusar antes disso. Dinheiro, fama, Kim. Eu te darei qualquer coisa que você desejar. Se junte aos andarilhos. O Prota fica só olhando. Aquela mãozinha estendida. Agora que ele tem poder, todo mundo quer um pedaço dele. O membrozinho da guilda tá lá. Todo nervoso, apenas olhando aquilo. O Prota fica pensando por um tempinho. Fala, eu não tô interessado não, minha parceira. Eles já ficam de boca aberta com isso. Já desce do carro, falando que de qualquer forma, agradece pela carona. Vai andando. O resto do caminho também. A mestre da guilda fica falando, mas que inferno, hein? Por que uma coisa dessa? Se quer ouvir o que eu te disse, quer seja o salário ou qualquer outra coisa, estarei dizendo que vou fazer tudo pra você. Ou já recebeu uma oferta de outra guilda, ou entendeu algo errado por engano. O Prota tá pensando, caramba, essa mulher é meio irritante. Manda ela não entender ele mal. Não tem uma razão específica pra uma coisa dessa. Não tem outra guilda ou condição. A guilda dos andarilhos é realmente tão especial assim. Só estou dizendo que não quero dinheiro, otário. Eu não quero uma coisa dessa. Então, eu tô indo agora, dando um fora nela, deixando ela de boca aberta. Porque se não aconteceu, ele já vai andando, dando seus passinhos de leve. Um sorrisão na cara, falando, hehe, toma, otária. Agora eu sou redpill. Mas a mestre da guilda já vem por trás dele, falando, como é que é, rapaz? Tá me tirando? E o Prota já fica nervoso, falando, que esse enxado atrás de mim aí, tá maluca? Tô zoando, isso não acontece, não. A mestre da guilda já fica perguntando, qual é o lance, garoto? Tá de sacanagem. Só está começando a se tornar um jogador e já se atreve a rejeitar uma das quatro grandes guildas sem uma razão? Isso nem faz sentido. Entretanto, eu vou te perdoar se você fizer uma coisa. De fato, eu gosto bastante de você, moleque. E o membrozinho da guilda nervoso, foi o mestre da guilda. O que você tá fazendo? Ele ainda está em teste. O que nesse mundo está fazendo com o garoto? E também você, Kim. Não a rejeite sem motivo e aceite a proposta. Vai precisar se juntar a uma guilda em algum momento. E o Prota fala, bom, vejo que a teimosia é exatamente a mesma, certo? Como esperado da irmã da Aline. Nessa hora, a mestre da guilda já fica nervosa. Bom, peraí, como é que tu sabe disso? O Prota fala, bom, eu sei de muitas coisas sobre o nome roubado também. Nessa hora, a irmã da Aline já fica toda surpresa. E já começa a liberar todo o seu poder. Fazendo o local ficar todo brilhando. E já pega o Prota pelo pescoço. Falando, como é que é a história, rapaz? O membrozinho da guilda fica nervoso, falando que isso é ruim. Agora vai dar merda. O nome real da mestre da guilda é Aoyang. E na verdade, é Lin Aoyang. Isso mesmo. O céu do grupo Lin Shang a criou uma criança. Uma fora do casamento. Como sua herdeira. Mas quando outra filha nasceu dentro da família. Seu nome Lin foi retirado. E ela foi reduzida a uma forasteira. O fato dela ter mudado seu sobrenome quando se tornou uma jogadora. É um fato que apenas algumas pessoas deveriam saber disso. Pergunta, como ele se atreve a falar uma baboseira dessa na sua frente? Está com parafusos a menos. Certo. O Prota fala, bom, foi tu que começou com a palhaçada. Já começa a usar seu espírito. Do rei cavaleiro. Falando, agora tu vai ver só, minha parceira. E na mesma hora, a mestre da guilda já se afasta. Pera aí, mano. Que poder é esse? Como é que esse moleque é tão forte? Como se não fosse um bastante ser capaz de resistir aos poderes de uma jogadora de rank S. Ele os reverteu de volta. E o Prota lá só de boa. Com um sorrisão na cara. E a mestre da guilda nervosa. Falando, pera aí, moleque. Como é que pode uma coisa dessa? O Prota já bota ela na parede. Falando, está escutando o que eu vou te falar agora, né? Não vamos cruzar a linha. Sua pequena irmã da Linn. Ela já fica toda nervosinha. E toda corada. E o membrozinho da guilda nervosa. Pera aí. Ele realmente disse uma coisa dessa? Que cringy. Em outro local. Perto do coliseu. Todo mundo reunido. Esse é o coliseu nostálgico da Roma Antiga. É o local da terceira rodada dos testes de jogadores. Diferente da primeira rodada. E da segunda rodada. Que não foram reveladas ao público. Na terceira rodada. É permitida a audiência. Então pessoas da indústria. A família dos participantes. E os civis também. Estão na arena como audiência. Para assistir os testes. Essa aqui. É a mestre da guilda. Disfarçada de civil. O tio do Prota está lá. Caramba. Graças ao Kim. Podemos assistir coisas assim também. Mas vai mesmo ficar tudo bem. Ouviu dizer que os testes de jogadores são bem difícil. E o primo dele já está lá. Falando que não precisam se preocupar com isso. O Kim é muito forte. Ele poderia derrotar todos. Em apenas um golpe. Podem ter certeza disso. Fica lá. Comemorando. Foi que vai ser um golpe. Pode ter certeza. Do outro lado está a repórter. Falando que precisa pôr as suas mãos em uma manchete dessa vez. A Guija. Toda nervosa. Falando que sua última entrevista. Foi descartada. Por ser com despertado de ranking baixo. O chefe dela ficou muito puto. E ela está com medo nesse momento. Aquele cara Kim. Deve ter sido desqualificado. Certo. Pode ser demitida. Se não conseguir uma entrevista dessa vez também. O pessoal fica falando que a atmosfera não parece meio estranha. Ela fica perguntando. Como assim? A atmosfera está meio estranha. O Proto está lá no meio. E todo mundo lhe cercando. A Guija já fica. Não. Pera. Uma coisa dessa. De incontáveis ranking altos. Veteranos despertados. Até o Gilson. O ranking A que é um candidato promissor. Para esse teste de jogador. Todos estão encarando apenas uma pessoa. Não me diga. Que eles estão tentando derrotar aquele cara. Ao juntar suas forças. Quão forte ele é. Para todos se juntarem. Mas já vai ficando nervoso. Pera. Uma coisinha aí. A terceira rodada do teste. Já vai começar nesse momento. É requisitado que todos na audiência. Sejam cautelosos. Com o impacto que podem acontecer. Enquanto assistem. Agora. Que comecem o teste. E o Proto só com um sorrisão na cara. Um antigo rank C. Que agora é um rank B. O pessoal já começa a preparar sua mãozinha. Para todo mundo se juntem. Vamos para cima desse cara. Todo mundo. Já começa a usar suas magias. É magia de fogo. Magia de vento. Magia de cuspe. Ficam dizendo que precisam se livrar dele. Imediatamente. Ele derrotou dois rankettes sozinho. Desde a primeira rodada. Se não eliminarem primeiro. Ele irá derrotar todos. E o poder continua. Sem parar nenhum momento. Mas o Proto já vai saindo no meio de tudo. Preparando o socão. Os figurantes já ficam com medo. Falando. Peraí pô. O homem saiu de lá. E o Proto só rindo. Falando. Calma. Eu vou bater devagarzinho. Já mete um soco na cara de um. Um chute na barriga do outro. Que usa foguinho. É dente saindo para todo lado. E o pessoal. Começa a ser espancado. Com apenas um socão de pedra. E os figurantes falam. Caramba. Ai. Pelo menos eu perdi para o mais forte. Né. E o Proto só rindo. Falando. É. É. Isso não é nada. Seu bando de fracote. Começa a ver que tem um negocinho brotando do chão. E ele já é cercado por várias raízes. Parece que ele entrou no matagal. Fala. Que merda é essa? Agora virou rentar de tentáculo. Foi. E o cara que usa matinho. Fala que ele pode ter derrotado dois Rank S's. Mas baixar a guarda. Foi o seu maior erro. Agora. O vencedor final desse teste. Serei eu. O gênio de Rank A. O Gilson. O Proto já mete um chutão na cara dele. Falando. Cala a boca. Seu usador de erva. E o Gilson fica cuspindo o mato. Ai. Doeu cara. Não faz isso não. E o Proto só rindo. Falando. Muito fraco. Manda o próximo para cima. O pessoal fica puto. Falando. Aquele maldito monstro. Todo mundo continue atacando sem parar. Se mantivermos o ataque indo. Com certeza. Ele vai ficar exausto em algum momento. E o Proto fica só oportuno. Falando. Calma. Tá de sacanagem. Diz que agora. Ele vai usar um poderzinho diferente. Espírito do Rei Cavaleiro. E os figurantes continuam vindo para cima. Falando que ainda não acabaram. Vão usar seus poderzinhos. Mas na mesma hora. Já vão ficando um pouco paralisados. E começam a ficar tudo cagadinho de medo. Tudo suando. E já ficam todo mundo jogado. Com o Proto. Liberando seu espírito do Rei Cavaleiro. Uma caveirona. Já aparece em cima. Falando. Hehe. Eu voltei seus otários. E os figurantes amassados. Falando. Nossa. Tá doendo. Que gravidade pesada é essa? Até o pessoal da plateia. Começa a sentir aquele poder. Falando. Uh. Que pesado hein. O pessoal da associação. Fica sem entender. Falando. Que merda é essa? Até a Giza. Fica lá com a boca aberta. E o Proto soca um dedinho. Falando. Hehe. Recebam seus merdas. A irmã da linha. Tá lá sentada. Com seu baldão de pipoca. Falando. Não acredito. Esse cara é mesmo lunático. Como ele pode usar isso bem no centro? Depois de usar esse poder. Todo mundo já tá deitado. Descansando um pouco. E o Proto soda. Falando. Ufa. Finalmente hein. E com isso. Já lidou com todos os fracotes. Tudo que resta. É apenas uma pessoa hein. No meio da fumacinha. Tá ali. Toda machucada. Fica todo ofegante. Porque quase não aguenta aquela força. E o Proto pergunta. O que ela vai fazer. Não se importa. Se ela desistir do teste agora. Ou. Ela prefere. Repetir o que aconteceu. Na primeira rodada. A linha. Fica todo envergonhadinha. E começa. A usar o seu poder. Mais uma vez. Fazendo aquela grande bola de gelo. E o Proto tá falando. Bom. Não acredito não mano. Isso de novo. A linha. Fica falando. Acho que é melhor se preocupar consigo mesmo. Seu otário. Tu vai ver só. Porque dessa vez. Aquilo. Não vai acontecer de novo. E o Proto tá só rindo. Tem certeza. Que garantia você tem. Pouco tempo depois. Um machado jogado no chão. E a linha. Apenas caindo. Em câmera lenta. E bate de cara no chão. O Proto fala que não segura não. Ele é Red Pilso otária. Ela fica desmaiada. Falando que não acredita. Que perdeu desse jeito. O Proto fala. Bom. Como esperado de você. Linn. Ainda foi. A oponente mais difícil de todos. Me dê um gelinho. Mas é melhor que Carlo. Que com isso. Os testes de jogadores. Terminaram nesse momento. O maior qualificado desse teste de jogadores. O candidato número 920. Kim. É o vencedor. Depois disso. Essas são as recompensas dele. Por ser o maior qualificado de todos. O presidente fala. Parabéns. Por se tornar um jogador de Rank S. Esse meu nobre. Aliás. Não esperava que encerrasse. A terceira rodada. Por conta própria. Ou talvez. Isso seria o esperado. Considerando que você limpou aquela mais burra. O Proto fala. Calma. Calma. Foi apenas sorte. O presidente só fica. Rindo falando. Hehehe. Interessante hein. Fala Kim. Meu nobre garoto. Que tal. Você se juntar à associação de jogadores. Da nova Coreia do Sul. O Proto já fica nervoso. Caramba. Eu não acredito nisso. O presidente pergunta. O que ele acha de trabalhar para a associação. Hein meu parceiro. Pode trabalhar conosco. Ele fica só esperando a resposta. Com seu cafezinho esfriando. E o Proto pensando. Caramba. Realmente hein. Muita coisa mudou. Deixando de lado como um adormecido. Como se tornou um Rank S. E até foi. O maior qualificado de todos. E até mesmo. Recebeu uma oferta. De não apenas um líder. De uma grande Oguilda. Mas também. Do maior presidente da associação da nova Coreia do Sul. Que engraçado. Meu Deus. Quando você acha que conhece esse mundo. Não sabe o que vai acontecer. Entretanto. Gostaria de rejeitar essa proposta. O presidente já fica nervoso. Por que? O Proto fala. Bom. Não tem nenhum motivo especial. Só acredita. Que ao invés de ser um membro das quatro grandes guildas. Ou da associação. Será mais efetivo. Eu continuar trabalhando sozinho. Me desculpe. Por não ser de ajuda para você presidente. E o presidente todo nervoso. Com sorrisão na cara. Fica rindo que nem um maluco. E eu fico sem entender nada. E o Proto só escutando aquela risada. Nossa. Ele coringou legal agora né. O presidente disse que nunca imaginou. Que ele diria que é melhor sozinho. Ao invés de grandes guildas. Ou da associação. Esse nível de confiança. Em que garoto ousado. Nesse caso. Que tal fazer outra coisa. Ao invés de se juntar a nossa associação. Fica com sorrisão. Falando se ele está interessado. Em participar dos jogos de exibições asiáticos. Que vai acontecer em breve. Uns monstros gritando. Sai da frente. Seus feios que estão assistindo. E o Proto só usa no seu poder. Para cortar a cabeça de todos os peixes. Faz uma limpa. Sugando tudo com a sua predação. Falando pronto. Mais uma masmorra limpa. Com facilidade. Jogos de exibição asiáticos. E esses jogos de exibição asiáticos. É um festival. Onde associação. Ou guildas de cada país asiático. Escolhem cinco representantes. Para caçar monstros. E disputar entre si. Contudo. Para ser escolhido como representante nacional. É preciso ter um histórico de méritos. Que demonstre quais monstros você caçou. E como isso ajudou o país. O presidente falando. Bom. Vendo o seu ritmo de crescimento. Acredita. Que ele seria uma ótima opção. Proto falar que falar é bem fácil né. Ele. Que acabou de virar um jogador novato. Para chegar no nível de mérito. Que a galera levou anos para construir. Vai ter que caçar monstros. E masmorra bem mais fortes. Mas mesmo limpando todas as masmorras que surgirem. Na nova Coreia no último mês. Não só não conseguiu acumular mérito. Como também. Não cresceu como deveria. Como esperado. Mesmo que seja perigoso. Só resta aí. Para aquele lugarzinho certo. Uma mansão. Que parece que está abandonada dessa vez. E um whisky quebrando. Todo puto da vida. E o Rondo. Sendo pego pelo pescoço. Com a sua careca brilhando. Fala presidente. Calma por favor. Fique calma. E o presidente puto. Falando do herdeiro do Taessa. Continua morfando no hospital. Enquanto o desgraçado que fez isso com ele. Está por aí se achando como um Rank S. E você quer que eu me acalme. Tu está ficando louco. Já manda o Rondo no chão. Para ele ficar cravado como um pedaço dele. Uma empregada. Já vem falando. Presidente. A gente tem uma visita da guilda maligna. O presidente fica putão. Falando que depois de toda a grana que ele deu. Ainda não conseguiram lidar com um moleque. Com que cara eles aparecem aqui em. Eu mesmo. Vou matar aqueles vagabundos. Se eles vinherem aqui. Mas já vai sentindo algo estranho. O espaço já começa a ficar todo distorcido. E já vem saindo uma pessoa. Falando que lamenta muito pelo filho dele. Mas é melhor ele se acalmar um pouco. Afinal. O objetivo do Taessa. Não é perder seu tempo. Com esse moleque. Certo. E o presidente todo cagadinho de medo. Falando. Caramba é você. Ele já se apresenta. Falando prazer em conhecê-lo. Sou o vice-mestre. Da guilda maligna. Conhecido. Como Sombra. Ele. É um ranking definido. A gente não sabe por enquanto. Em outro portal. Todo abertinho. O Proto já vem saindo de bofão. Mais uma limpa. Fácil. Já tem uma pessoa chamando seu nome. Falando jogador. Kim. Aqui estou eu. Meu nobre. É um gordinho com papel. Falando que ele pode vir aqui. Vai ser o guia dele. Aqui quem fala. É um jogador de ranqueados alquimistas. Pronto. Pra te auxiliar no próximo leilão. Já tá lá esperando por ele. O seu nome é Gion. Todo nervosinho. Dizendo que é uma honra conhecê-lo. É um jogador de ranquear. Fala que aquela performance sensacional. Um terceiro teste de jogador. Virei seu fã de carteirinha. Posso te pedir um autógrafo, meu nobre. Esse é o distrito de leilões mais prestigiado da Ásia. West Point. O maior em magnitude na Ásia. Itens de leilão de qualidade inigualável. Com suporte. Habilidade de tradução automático. Entre várias qualidades. West Point se destaca por muito motivo. Mas o que realmente chama a atenção. É considerado o ápice entre eles. É a questão de segurança. Pronto a falar. É sério? Que você não liga de eu ter assinado na sua cara, parceiro? Tá louco? Guarda as costas como ele. Que estão no leilão. Ajudam bastante. Mas como os pontos de teleporte mudam direto. Não dá pra chegar aqui. Sem nenhuma autorização. Ponto de teleporte. Coordenadas necessárias para estabelecer a conexão de um portal ou teleporte pra outro. Por conta disso. Parece que nunca tiveram problemas de segurança. Décadas a fio. E o Pronto a Pensando realmente merece o título de melhor em segurança. Mas mesmo assim não vai ser desse jeito, certo? Justo aqui vai acontecer um ataque terrorista de um vilão em Rank S. Hoje mesmo. O apresentador já começa falando. Chegou a hora. Finalmente esse dia chegou. O prêmio mais cobiçado do leilão. Apresento a poção da Fênix. Basta um gole para aumentar sua saúde. E mana em 20 rapidamente. O Pronto a fala que agora. Só precisa esperar pelos terroristas. Matar um vilão de Rank S. E assim acumula muitos méritos. Mas a escassez de informação é um baita problema pra ele. Tudo que sabe. Antes de regressar. É que o Exaponte teve prejuízos brutais. E a cabeça do ataque terrorista. É o vilão de Rank S. Narendra. Aqui é uma cara de referência. As torres gêmeas. Né meus nobres. Pronto a fala. Vem cá meu parceiro. Geon. Fala pra mim umas coisas. Quem tá no comando da segurança por aqui. O Geon pergunta porque ele quer saber. Pronto a fala. Calma Neng. É só uma curiosidade. Você pode me dizer. Mas eles já vão escutando uma rezada maligna. Falando olha só o que temos aqui. O 12º jogador de Rank S. Da Nova Coreia. E o mais jovem jogador de Rank S. Um grupinho já vem chegando. Com várias pessoas. E já tem um Japoquinha. Com as suas mãos todas levantadas. Fala você. É o jogador Kim. Certo? É você mesmo. Fica com seu sorriso todo maligno. Essa aqui é uma cara de vilão. Ele é o Izaka. Um Rank S do Japão. É claro. Pronto a fala então. Izaka. O Geon fala que é o jogador de Rank S do Japão. E o grande responsável pela segurança do local. Manda tomar com ele toda na surdina. Ele é chamado de um demônio. Entre todos os jogadores. Conhecido por passar até mesmo os próprios parceiros para trás. Quando lhe convém. O Izaka fala que ouvi dizer que ele é um gênio. Sem prescindentes. Que surgiu na Nova Coreia. Mas quem diria que eu encontraria você aqui hein. E o Pronto a fica olhando aquela mãozinha. Ela fala peraí. A mão esquerda. Ele tá de sacanagem com a minha cara hein. Mas mesmo assim dá a mãozinha. E o Izaka já começa a usar seu poder. Todo fortezinho. E o Pronto a fica nervoso. Peraí. Tá de sacanagem liberando esse raio. E o Izaka sorre. Ele fala. Recebe aí seu otário. Meu poderzinho. Fala que não acredita. Que ele está aguentando essa força. Então você é mesmo um Rank S né. E o Pronto a pensa. Bom. Que miserável esse cara hein. Quando olha pro lado. Todas as outras pessoas estão tudo passando mal. Porque não aguenta. No que se enfrentar ele aqui. Os civis vão acabar se envolvendo. Então vai se segurar um pouco. O Izaka fala. Bom. Acho que peguei pesado com um novato. Que acabou de virar Rank S. Mas mesmo assim. Moleque. Presta atenção no que eu vou te falar. Agora você sacou. Que nem todo Rank S é igual seu otário. Não faço ideia do que te trouxe até aqui. Mas sem gracinhas. Fica na tua. Ou cai fora seu novato. Fica lá com a sua cara toda de vilão. Falando que então. Curte aí parceiro. O resto do leilão. Apenas olhando aqui de cima. E vai embora com a sua risada de vilão. Toda maligna. E o João já fica perguntando. E aí meu nobre. Tá tudo bem com você? E o Pronto está só pensando. Bom. E saca né maldito. Parece que vai ser mais complicado do que eu pensava. Em outro local. Já tem uma equipe. Na frente de um grande portão de metal. E uma pessoa com cabeção. Já vem chegando. Falando. E aí parceiro. Perguntam quem são esses caras. E como conseguiram entrar aqui. Fala. Deixa pra lá. Não importa como entraram. Só tem a sala de controle. Dos portais aqui. Se vierem até aqui. São alvos a serem eliminados. Deixem comigo. A minha careca de ranquear. Vai resolver isso pessoalmente. Quando usa sua espadinha. Ele acaba sendo devorado por um monstro. Uma grande lacata minhocuda. Todo mundo é derrotado. E o careca. Vira comida de largadão. E o cabeçudo. Fala. Nossa. Que engraçado hein. Meu Deus. Esse é o Narendra. O rank S. Sem afiliação. Um vilão. O pessoal já fica falando. Senhor Narendra. Tivemos um contratempo. Dentro do nosso leilão. O rank S da Coreia Kim. Está aqui também. O que a gente faz? O Narendra com seu cabeção. Fala que tá pensando pouco. Aí tem cabeça pra pensar. Fala o que esse lixo. Acho que pode fazer sozinho comigo. Narendra. Estando aqui. Ninguém é páreo pra gente. Ninguém vai fugir. Do julgamento divino. É só um terrorista safado. Uma das torres. Já começa a explodir. Nessa mesma hora. O pessoal do leilão. Tá lá. Apenas ouvindo o leilão. E leiloando tudo. Na mesma hora. Já vem explosão. Acertando todo mundo que tava perto. Um cara tava tomando seu milkshake. Com sorrisão na cara. Rapidinho ele para de tomar milkshake. Quando a explosão chega aonde ele tava também. Daqui. A gente tem uma visão melhor. Aonde está acontecendo a explosão. E os outros prédios. Começam a explodir ao mesmo tempo também. O Gion já fica gritando. Eu falo jogador quem? Tá dando merda lá fora. Você tá bem? Tá tudo destruído. Temos que evacuar agora mesmo. E o Pró tá pensando. Bom. Isso não faz sentido. Sabia que um atentado aconteceria. Mas explosões em toda parte. Como os vilões se infiltraram até aqui dentro. Desde quando as bombas foram plantadas. Fala não. Agora tem outra coisa mais importante. O pessoal terrorista. Já fica falando mão para o alto novinha. Larguem as armas. E entreguem tudo que vocês tem. E todo batendo de doido. Falando que agora é um assalto. Quem reagir vai ganhar um buraco na cabeça. Mas digamos que a cabeça dele aprende a voar sozinha. É o Prota que já cortou. Todo boladinho sem dó nem piedade. E o Gion surpreso. Caramba. Que faquinha molada hein. E o Prota só falando. Gion. Avisa a associação sobre essa zona. E pede reforço. Eu vou atrás do responsável por esse caso todo. Já tá usando seu talismanzinho. Que deixa ele mais bufado. Em outro local onde tá a mercadoria. Os guarda tudo sangrando. Os ladrões ficam falando que esses itens já foram comprados. Só que sem dinheiro. Eles ficam dizendo que eles são tipo ladrões. Mas a gente não vai dar pra vocês seus merdas. O do cabelinho roxo. Fala pra passar a faca. Em geral. A porradaria começa. Facada de um lado. O outro recebendo machadada. O pessoal que era guarda. Já começa tudo a falecer. Que os bichos é bem fraquinho. Os ladrões. Já fica tudo perto da mercadoria. Falando. É isso mesmo. Vai chegando perto de uma garrafa. Com cabeça de fênix. Falando que finalmente encontrou. Era isso que ele queria. A garrafa já fica brilhante. Falando. Me bebe. Me bebe parceiro. Poção da fênix. Aumenta sua mana e magia em 20. Fala que entendeu. Porque o Narinda. Fez tanta questão dessa poção. Mesmo arriscando a sua vida. Só de olhar já dá pra sentir a força tremenda. Isso. Se ele tomar pode dar até melhor pra ele. Certo? Mas quando ele estava viciado. Viciado. A parede já vai quebrando. Ele fica todo surpreso. No chão está o ladrão lá. Ai. Ele me jogou pela parede. Ele fica perguntando. Que merda é essa? Desde quando a gente usa a pessoa pra quebrar a parede. Hein? Isso nem tem lógica. Os guardinhas de ladrões. Já falam que tem um inimigo chegando. Chefe. E agora? Hein? Mas por algum motivo. A aparência dele é diferente. Na mesma hora o ladrão que estava cagoetando. Já perde sua cabeça. E o pessoal fala. Caramba. O bicho é rápido. Como é que pode, hein? Os outros dois já desfalecem na mesma hora. Falam. Nem vi o bicho. Como é que pode? O de rosto já fica nervoso. Peraí. Essa habilidade é furtividade. Já vai tomando um golpezinho. Porque tava todo distraído com medo. Fala. Aí. Tu acertou meu olho. Tá ficando doido, seu rato maldito. Começa a usar seu poderzinho. Corrente de Andrômeda. Várias correntes. Começa a ficar passando por todo o local. E já pende um ladrãozinho. Que tava todo escondido nas sombras. Falando. Seu imbecil de merda. Achou que só por estar invisível. Poderia agir à vontade. Agora. Você já era. Você tá morto, parceiro. E o Proto tá falando. Bom. Uma habilidade que pode rastrear. Até inimigos invisíveis. Certo? Acho que vale a pena predar ela. Com sorrisão na sua cara. Os guardiões tudo dormindo. Falando que tão cansado. Ah, Mimi. Em outro local tá os civis. Tudo amarrados. Porque foram capturados e chorando. Na frente deles. Vários montes. Falando. Lanchinho. Eu tô afim de comer alguma coisa. O local. Está todo infestado de bicho. Na sala de controle do portal de teletransporte. No Narenda com seu cabeção. Falando que tudo. Está indo como planejado. Com isso. Todos temerão ainda mais. A existência. Daquele deus. Fala agora. Só falta a poção da Fênix. Hein? Mas e aí? O Servio já vem falando. Senhor Narenda. Tivemos notícia. Do grupo do Dyke. Que foi atrás da poção da Fênix. Mas. A gente tem um pequeno probleminha. O rádio já fica lá. Todo tocando. O Prota fala. Teste. Teste. Você que é o cabeçudo. O Narenda. Hein? E o Narenda fica com o olho vermelhão. Pera aí. Ninguém me chama de Jimmy Neutro. Quem diabos é você? E o Prota só. Com seu sorrisão. Todo maligno. Põe quem sou eu? Quem mais saberia? Hein? Seu otário. Eu sou o cara que pegou suas coisas. Seu lixo. Se quiser de volta. Vem aqui pegar seu cabeça de merda. Seu terroristinha. Você não passa de um pedaço de cocô. O Narenda fica todo puto. E tá precisando escovar os dentes que tão todo preto de carvão. Todos os guardinhas tão derrotados. E alguns civis tudo caído. O Prota já taquei a boca na poção. Falando que vai tomar um pouco parceiro. Na mesma hora. Seu status já começa a aumentar bastante. Fala bom. Dizem que é uma poção de rank único. Ela realmente é bem diferente. Seus atributos subiram num piscar de olhos. Coisa que nunca rolava em uma masmorra. Bebendo ela. Não precisa se preocupar. Que a poção fênix caia na mão dos inimigos. Ele foi esperto agora. Mas e aí com os passinhos. Já vem tudo chegando. É o Issaka. Com essa cara toda feia de vilão. Fica olhando que todo mundo tá derrotado. E tudo jogado no chão. O Servinho já fica falando. Nossa. Estão todos dormindo hein. Era pra ele estar bem aqui. Segundo o último sinal de todos. Será que ele fugiu? E o Issaka só fica rindo. Perguntando o que vocês estão falando. Seus imbecis. Ele está bem na nossa frente. Olhem direito. Manda ele parar de se esconder e aparecer. Jogador Kim. O Prota já vai desfazendo. A sua furtividade. Falando que estranho hein. A minha invisibilidade. Era pra ser infalível. Como é que pode uma coisa dessa? Os dois. Já ficam se encarando. E o Prota com a sua pose toda bolada. O Issaka fala. Um jogador de rank S como você. O que você viu fazer aqui hein. E o Prota perguntou. Você não é chefe de segurança. Era pra estar aqui primeiro. Não deveria estar correndo por aí. Tentando impedir os terroristas. E o Issaka sorra. Falando. Bom. Você me pegou. Eu tô atrás de um itemzinho especial. Sabe. E o Prota só olha. Falando. Não vou nem te falar nada. Já pega a garrafinha. Falando que sabia que tinha algo bem estranho. Com essas porradas de seguranças. E ninguém achou as bombas. E ainda invadiram o ponto leste. Onde seria impossível entrar sem autorização. Suspeitava que tinha um traidor desde o início. Mas nunca imaginou. Que o chefe da segurança. Fosse esse maldito. E o Issaka fica. A gente falando. Bom. Eu te avisei pra ficar na sua. Não foi? Já usa o seu poder. Desapareci no mesmo instante. O Prota já fica com a sua faquinha. Falando. Pera aí parceiro. Tá ficando doido. É. Os dois. Já dão aquela batidinha de frente padrão. Que todo mundo conhece. O Issaka. Fica falando pra ele entregar o item. Agora mesmo. Com a sua cara toda feia. E o Prota só está sorrindo. Falando. Sai fora parceiro. Tu nem é mulher. E se fosse. Não te daria do mesmo jeito. Se é tão vilão assim. Tenta pegar na marra seu lixo. A porradaria começa. E o pessoal só olha. Falando. Caramba. O bagulho tá doido. Os dois ficam se batendo tão rápido. Que a gente só consegue ver o reflexo de energia. É mala cortada no meio nesse momento. E o segurante só olha. Falando. Nossa. Se a gente entrar aí. A gente vai morrer. É uma batalha entre dois Rank S. Nem pense em meter um dedinho. Além disso. O Issaka é conhecido como um demônio. Se formos descuidados. Também vamos ser cortados por ele. O Prota e o Issaka continuam a sua porradaria. Só defendendo. Fala que esse cara. Sem dúvidas é bem forte. E a forma que ele ataca. É diferente dele. Que só pega pela intuição. Pelo som. Esse cara. Ele consegue me ver. Usando esses olhos dele. O Prota. Já vai vendo aquela espada. Não fica todo nervoso. E é cortado. No meio dos peitos. Porque estava todo distraído. Daquela cuspida de sangue. Falando. Ai. Ele me acertou. Mesmo com a sua invisibilidade. Quem diria que a diferença de habilidade. Seria tão grande desse jeito. Mas é bem óbvio. Certo? Isso já era o esperado. Começa. A usar seu poderzinho. Do Rei Cavaleiro. Falando que ainda. Não é hora de partir. Para a devoração. Certo? Já começa. Fazer todo mundo. Ficar jogado no chão. Porque eles são fracotes. E os outros. Já ficam tudo caídos. Falando. Ai. Para com isso. Pô. Fica um até dando cambalhota. De cabeça para baixo. E o cabeça de abacaxi. Falando. Para. Tá doendo meu tendão. Eu preciso fazer crossfit amanhã. E o Proto perguntando. Ué. Cadê o Issaka? Para onde tu foi maldito? O Issaka sorre. Falando. Boa decisão garoto. Você foi esperto. Invisibilidade. É furada. Contra golpe em área. Não é mesmo? Mas se você queria me encontrar usando isso. Também deveria ter protegido a sua cabeça. Seu lixo. Já vem para cima. E o Proto só preparado para defender aquele golpe. Em outra sala está o pessoal vigiando. Falando que aqui ninguém passa. Mas o Proto já vai passando. Sendo empurrado pelo Issaka no meio dos peitos. E começam a destruir vários andares com aquele golpezinho. E o Issaka já fica em cima do Proto. Falando agora. Tu já era meu nobre. Mas fica nervoso. Não pera aí. Eu estou por cima. Como é que a situação ficou desse jeito? Que merda é essa que está acontecendo? O Proto só com um sorrisão na cara. Usou as correntes para segurar aquele ataque. Fala que no fim das contas. Você é mesmo um grande imbecil. O Issaka já fica nervoso. Não pera aí. Pô, era brincadeira. A habilidade de antes que ele usou. Não era para me encontrar. Mas para me impedir de fugir. Para fora do alcance dela, hein? O Proto já enrola a corrente no braço. É? Agora tu vai tomar. Para onde tu pensa que vai? Já começa a mandar a correntezinha de Andrômeda. Falando, pega esse cara para mim. Que ele vai ver só. O Issaka nervoso. Pera aí. Seu novato miserável. Quem tu pensa que é para pegar um caçador de Rank S antigo? E o Proto só usando corrente. Já mete um sucão na cara dele para ele deixar de ser otário. Depois disso, o Proto já amarra todo mundo. Falando que agora eles vão ser chicotados. Os figurantes tudo preso. Tudo feio. Alguns até com raiva. Porque nem lutaram. Mesmo assim ficaram apanhando. E o Issaka aqui todo machucado. Agora não está mais com a sua cara de vilão. Falando, Kim. Seu ratinho. Como é que tu fez isso comigo? O Proto fala, bom. Me explica uma coisa. Por que um Rank S se tornaria um criminoso por dinheiro? O Issaka todo nervoso. Falando, cala a boca. Se você não tivesse se metido, eu estaria milionário. O Proto fala, é? Então toma aqui. Já mete um chute na cara dele. Falando, sua língua está muito solta. Para um bandidinho que está preso, seu merda. Vou um pouco. Fala, e aí? Tu está bem? O pessoal fica tudo preocupado com ele. Falando, caramba, chefe. É melhor tu não abrir a boca não, hein? O Proto fala, bom, só passa a mensagem para o Narendaneiro, seu lixo. Os pedidos de apoio já devem ter sido inundados. A associação de cada país, seu otário. Sabe que com a chegada dos reforços, tanto você quanto o Narendaneiro já era. E o Issaka só ele falando, hehehe, reforço como esperado. Você não passa de um novato que não sabe de nada. Você é muito inocente, parceiro. Em outra sala, o pessoal já está tudo reunido, vendo vários papelzinhos. Já ficam tudo nervosos. Caramba, chegou um velho barbudo aqui. O velho já fica pedindo por reforços. Agora mesmo, pergunta como anda o reforço para o ponto leste e para os outros pontos. Esse é o mestre da guilda dos alquimistas. Uma das quatro grandes guildas. O Sanjiki fica dizendo que além dos itens do leilão da nossa guilda, tem um monte de VIPs da Coreia do Norte lá. Do jeito que está, todos vão acabar na mão dos terroristas. O presidente fala, calma, velho. Tu vai acabar tendo um infarto. Assim que ouvimos sobre o ataque terrorista, organizamos uma equipe de apoio. Com um parque na liderança. Uma equipe de elite, entende seu velho otário. Fica calmo. E o Sanjiki perguntando então, por que todo mundo não partiu ainda? Se for questão de gente, o material da nossa guilda dá um jeito também. O presidente fala que o problema não é esse. Não existe uma forma de chegar até lá. O Sanjiki fica perguntando, como assim? Não está entendendo. O Geotai fala que os terroristas tomaram a sala de controle dos portais no ponto leste, trancando todos os portais de acessos. O Sanjiki fica nervoso. Nossa, a minha barriga até enxou agora. Diz que a situação está sob controle por enquanto. Tem dois Rank S no local de batalha. O Kim, que acabou de virar um Rank S, e do lado dos terroristas, só tem o Narendaneiro. Até eles restabelecerem o portal, esses dois precisam dar conta do recado. Quer dizer, podem até botar o Narenda no chão. Já vem outra perninha de salto chegando. Falando que isso, se o adversário fosse um Rank S qualquer. É a irmã da Lin, com seu cabelo curtinho. O pessoal já fica falando, jogador Yu, o que você está falando, minha nobre? E o Prota continua com seu pessoal amarrado. Falando, como é que é a história, rapaz? O Saka pergunta se ele já ouviu falar da habilidade Pacto com o Demônio. O Prota, peraí parceiro, eu não cheguei nesse nível não. O Saka diz que é a habilidade mais terrível do Narenda. Ele sacrifica oferendas, e dependendo da quantidade e da qualidade delas, pode invocar demônios de nível equivalente. E o Prota pensando, oferendas, você não está querendo dizer isso não, né? O Saka fala que é claro que sim. O que mais ele iria sacrificar seu lixo, se não as pessoas que estão naquele lugar? É o que a jogadora Yu fala ao mesmo tempo. Todo mundo já fica surpreso, peraí. Esse cara é tão insano assim. E o presidente todo cagadinho falando que agora vai dar merda, né? O Geotai fala que pelo menos uma centena de reféns estão na mão do Narenda. O Sanjiki fala que o Narenda, entre os Rank S, é famoso por ser o mais poderoso de todos. Se ele usar centenas de pessoas como sacrifício pra invocar demônios, com certeza vai dar merda. A jogadora Yu fala que sim, será um completo desastre. Todo mundo vai virar merda. E o Prota nervosão, peraí. Vocês são bem doentes, seus desgraçados. O Saka vê que a sorra e falando, Talvez você tenha tido sorte até agora, mas quanto Narenda, você não tem chance. Vai, decide aí, parceiro. Vai ficar aí de joelhos implorando pela vida e ver os reféns inocentes sendo sacrificados? Ou vai encarar uma luta sem chance de ganhar e morrer feito um cachorrinho? E o Prota segurando ele, falando, merda. Eu queria te falecer agora mesmo, seu lixo. O Porro do Sol vai chegando, e o local continua todo destruído. O pessoal reunindo tudo cercado, por vários monstros e vários portais. O servinho fala, Senhor Narenda. Parece que o Saka foi derrotado também. Mas quem acabou com ele foi o Kim. E a poção da Fênix sumiram sem deixar rastros. O que a gente faz? E o Narenda com seu cabeção, só fala no bom. Como seria impossível nos vencer de frente? Ele deve estar esperando o apoio da associação. Acontece que não vai dar certo. Ele já começa a pegar umas pessoas que estavam amarradinhas. E já pega uma mulherzinha, enforcando ela. Falando que se ele não aparecer, só precisam arrastá-lo pra fora. Usando os inocentes. E a mulher lá gritando, falando, não, por favor. Eu tenho família. Eu sou trabalhadora. Eu faço live de NPC. E o Narenda com seu dente preto. Falando que vão começar o festival no nome dos deuses. Já tá usando seu poderzinho. Mas fica parado por um tempo. E o pessoal sem entender, falando, ué. Por que será que teve um apagão? Não pagaram o Amazonas Energia? E o servinho gritando, falando, caramba. Já faz um tempão que a bomba explodiu. E só agora aconteceu isso? Não dá pra ver nada. E o Narenda com seus olhos vermelhinhos. Enxergando tudo. Falando que os refém capturados desapareceram. Um piscar de olhos. Quer dizer que tem alguém aqui, né? O Prota já aparece atrás dele. Preparando as suas correntezinhas de Andrômeda. Já manda na direção daquela cabeça enorme. Que parece um cogumelo do Mario. E o Narenda só vendo aquelas correntes chegando perto dos seus olhos. Mas, no último segundo, aquela cabeça de melão consegue desviar. Falando, ó. Tu ataca pelas costas, hein, moleque safado. E o Prota só falando, te peguei, seu cabeça de abóbora maldito. Mas, nessa hora, a cabeça de abóbora gigante tem cobre escondido. Que já fica cuspindo fogo também. E o Prota falando, caramba! O maluco é louco, hein? As cobras já começam a fazer várias bolotas de fogo. Pra quebrar todas as correntezinhas. E começa a explodir tudo. Como se fosse um monte de pombinha de São João. Fala esconder monstros na cabeça. Isso é insano, hein? Que tipo de loucura é essa? Seu cabeça de melão maldito. O pessoal fica falando, caramba, é o Kim. Você veio nos roubar, garoto. Solta a gente, por favor. Esses monstros apareceram do nada. Se nos salvar, a gente vai te dar um dinheirinho depois. O Prota já manda todo mundo pra longe. Falando, vocês estão atrapalhando seus merdas. Calem a boca. Já fica olhando uma pessoa gritando mais uma vez. São vários monstros chegando falando, como é que é? Como é que tu tira o nosso blanche daqui, maldito? Já tenta vir pra cima. Mas o Prota já escapa. Falando, pera aí. Vocês querem subir em mim e fazer multinho. Vocês estão de sacanagem. Já sai fatiando todo mundo. Falando que ele gosta de dividir as coisas. Mas só monstros. E já usa o seu espírito do rei cavaleiro também. Pros monstros ficarem no lugar dele. Pros monstros já ficarem, puto. Pera, isso é apelação, pô. Como é que pode uma coisa dessa? A largata que comeu careca. Já fica, puta, falando esse miserável. Tu vai me pagar um dia. Eu vou te pegar. Seu humano maldito. O da cabeça sem olho. Já vem putão. Falando, pera aí. Eu vou, otário. Eu vou te morder no teu pezinho. E o Prota tá com nervoso. Falando, ué. Que merda é essa? Por que não funcionou com esse cara? Já tomou um porradão. Sendo mandado longe pelos monstros. O Narendra fala que ele é muito ingênuo. As minhas criaturas sobre o pacto do demônio. São diferentes dos monstros que você conhece, garoto. Graças ao pacto. Tem um controle sobre todos os monstros. Com seu poder, eles tornam-se mais resistentes e mais fortes. E muitos mais poderosos do que todo o resto. Só porque você derrotou o Isaka, não deveria. Achar que pode desafiar os deuses com seu dente tordo, pretinho velho. Os monstros continuam batendo no chão. Falando, toma aí seu lixo. Vira a paquinha. E os figurantes falam, caramba. O Kim tá sendo pressionado, hein? Tá sendo atacado por tudo. Fala, ignora o nosso pedido de socorro. E fala o que bem entende. E não vence nenhum monstro. Seu lixão. O pessoal ainda fica reclamando ainda dele. Só porque não salvou. E o carinha de cabelo raspado. Fala, calma aí parceiro. Prestem atenção. Olha só. Por causa daquele jogador. Os monstros não estão olhando pra gente, seus burros. Mesmo pressionado. Em vez de correr. Ele não deixou nenhum deles se aproximar daqui. Seus bandos de otário. Ficam criticando os outros. Sendo que vocês foram capturados, seus lixos. E mais ainda. Os reféns que foram jogados pro alto. Ele vai com todo mundo pra cá. Presta atenção. Com certeza. O Kim. Desde o começo estava pensando na gente. Só estava tentando salvar todos os inocentes. Seu cabeçudo que fica falando merda. E o Prota lutando. Com todas as suas forcinhas. E o carequinha fala. Caramba, eu não percebi. Eu falei merda. Me desculpa Kim. Eu fui Neymar. Peço perdão de você. E o Prota soldando sua corrente. Falando. Pera aí seu jacaré maldito. Tu vai ser enforcado agora. Já bota os dois de cabeça no chão. Mandando eles pensarem um pouco. Falando. Já chega dessa merda. Fiquem inquietos. E parem de encher meu saco seus figurantes. E os figurantes nervos. Pera aí pô. A gente está te dando apoio moral. E o Narenda só olhando. Falando. Ué. O que será que esse moleque vai fazer? Com várias cobras na sua cabeça. Prota fala que os reféns são um estorvo. E esses monstros não acabam nunca mais. É tão nojento. Que não dá pra aguentar. Os figurantes ficam nervos. Falando. Pera aí jogador Kim. Não fala assim da gente não. Hein. E o Narenda só rindo que nem maluco. Falando. Já se deu por vencido garoto. Prota fala. Bom. Vamos acabar logo com isso seu merda. Jogador Gion. Agora faz isso. E o Narenda só olhando com o que. O que será que ele Gion fazia? O Gion já vinha abrindo a porta. Falando. Agora chegou minha hora de brilhar. E o Narenda perguntando. Quem é esse? Por que ele está preparando o Kamekameha? Hein. O Gion fala que agora tudo vai começar de verdade. Desculpa. Demora seu otário. O Saka derrotado. Com a cara toda amassada no chão. E o Gion nervoso perguntando. Caramba o que foi isso hein. Quer dizer então. Que aquele esquadrão de escolta. Estava do lado dos terroristas. Então isso aconteceu enquanto eles estavam do lado de fora. O Prota fala que agora eles tem outro problema. Provavelmente a sala de controle dos portais deve estar infestada pelos monstros. Se fosse só infiltrar os monstros. Não seria tão problemático assim. E não é como se os monstros fossem só assistir de braços cruzados. E o mais importante. Os reféns podem acabar se envolvendo também. E o Gion falando. Então o que a gente faz? O Prota fala que por isso precisam da habilidade dele. De manipulação de portais. O Gion fala. Bom eu quero ajudar. Mas tem certeza. Sem saber o ponto exato do portal. Dar acesso a associação será impossível também. O Prota fala. Calma. Isso não vai ser problema. Eu só preciso de uma coisa. E o Gion nervoso falando. Caramba o que será que ele vai pedir? O Prota fala que o que importa. É só dar um jeito nesses monstros malditos. Os portais já ficam lá. Tudo brilhando. E os monstros falando. Eu não quero ser sugado. Me solta. E a maioria é sugado para dentro do portal. E o Narenda falando. Que inferno é isso? Que diabos tá acontecendo hein? Todo puto. Com seus dentes cada vez mais preto. Os monstros continuam sendo sugados por portais que estão em cima deles. Falando. Eu não quero ir. Tava bom demais aqui. E acabou.